Ai, cara, dessa desgraça de doido pra ir passar o fim de semana na casa de alguém pra dar um ferro. Morto de liso, aí fica ligando, ei, como é que vai ser o fim de semana? Cada cá em sua casa, meu filho, ai, tipo o inferno, ai, cara, dessa desgraça. Doidinho pra ir pro churrasquinho na casa dos outros, ai, pro inferno, satan.